Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo para o canal E hoje pessoal, vou ensinar como você está duplicando aplicativos no seu aparelho Você que tem interesse de estar duplicando aplicativos Mas não sabe como, vou ensinar aqui um passo a passo bem simples Bom pessoal, estou usando aqui um A02S E para você estar duplicando aplicativos Você vai estar aqui acessando as configurações Aqui em configurações pessoal, você vai estar descendo até a opção aqui de recursos avançados Você vai acessar essa opção Aqui em recursos avançados pessoal, você vai estar acessando essa opção aqui Dual Messenger Você acessa ela E aqui pessoal, ele vai estar aqui mostrando os aplicativos compatíveis aqui Que pode ser compatíveis para estar duplicando pessoal Ele só está mostrando aqui o Facebook Mas caso você tenha aí Instagram, WhatsApp Aplicativos pessoal, que você possa estar aí criando contas Ele vai estar mostrando aqui uma lista desses aplicativos Para você estar duplicando E como você vai estar fazendo para duplicar Vendo aqui que tem o Facebook Basta você estar clicando nessa chavinha Ele vai perguntar aqui, instalar o aplicativo secundário do Facebook Você clica em instalar Cria aqui em confirmar Está ativando aqui essa opção Está voltando aqui pessoal Ele vai estar ativando aqui o Dual Messenger Pode ver aqui Só esperar que ele ativar Está esperando aqui para ele poder estar instalando Aqui pessoal, o aplicativo secundário do Facebook foi instalado Quando você voltar aqui Pode ver que apareceu agora um iconzinho laranja aqui Isso identifica que agora tem um aplicativo secundário do Facebook E quando você agora vir aqui Pode ver que está aqui um Facebook Está aqui o outro Caso aí você que tem duas contas Isso é uma função bastante interessante Você está aí duplicando aplicativos Caso você queira estar excluindo pessoal Você pode vir aqui Só clicar aqui em desativar Você vem desativar Aqui ele já vai estar desativando O aplicativo duplicado E é basicamente isso pessoal Espero ter ajudado Se você gostou do vídeo Deixa o like Tamo junto E até a próxima